Música Começa agora pela TV Novo Tempo, mais um programa evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E hoje estamos no segundo programa da nossa série especial gravada aqui em Israel, onde vamos mostrar muitos locais relacionados à história bíblica para você. Vamos entrevistar especialistas, arqueólogos, historiadores. Você tem muita informação aqui, cultura bíblica, direto da TV Novo Tempo, para você e sua família. Então não perca, porque o Evidências está só começando. A CIDADE NOVA De volta com o programa Evidências, na série especial aqui de Israel, hoje em Jerusalém. Mas eu quero dar para você um presente, um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Estou falando do Guia de Estudos Evidências, que está aqui na minha mão, mas pode ser seu hoje, inteiramente grátis. Como é que você pode adquirir? É simples. No horário comercial, você vai ligar para a gente por esse telefone. Anote aí, 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1, ou entrar no site biblia.com.br. Ah, você prefere mandar uma mensagem de WhatsApp? Não tem problema. Está aí o número do nosso WhatsApp, ou também através do QR Code que aparece para você. Nós esperamos a sua mensagem e queremos mandar o Guia de Estudos para você. Nesse segundo programa da série, eu quero repetir para você um pouquinho do que eu falei no programa anterior, mas fazer também um convite. Se você perdeu o programa inédito do Evidências aqui na TV Novo Tempo, não tem problema. Corre no YouTube. Lá nós temos o canal Evidências NT. Aliás, você pode até se inscrever no canal do YouTube. Assim, você pode assistir toda a programação do Evidências quantas vezes quiser, onde quiser. Vai lá, divulgue para os seus amigos. Mas naquele programa, eu falei um pouco sobre a geografia de Jerusalém. Vamos repetir alguma coisa que nós já vimos. Eu falei do Ofelo, que é a parte ali embaixo, que coincide com a cidade dos Jebuseus que Davi conquistou. Depois eu falei também do Monte Moriá, que é onde está aquela cúpula dourada, que é o local onde Abraão levou Isaac em sacrifício ao Senhor e, posteriormente, Salomão construiu o seu templo. Eu também fiz menção do Monte Sião, que fica naquela parte ali atrás. Embora a rigor, pelos termos bíblicos, Sião seria todo o complexo de montes que está aqui, porém, mais tarde, acabaram identificando apenas aquela região ali. Também mencionei que nós estamos gravando evidências do alto do Monte das Oliveiras, de modo que eu estou olhando para o oriente, onde o sol nasce, e o ocidente está lá no fundo, lá nas costas da cidade. Nós também vimos que esse domo da rocha ocupa o mesmo lugar do Templo de Salomão e depois do templo que Jesus conheceu na época de Herodes. Por fim, eu também fiz menção a dois vales importantes que estão logo aqui abaixo. O Vale do Cedron e o Vale do Guéena, também chamado em hebraico de Vale do Rinom, locais muito importantes relacionados à história da Bíblia Sagrada. O Vale do Cedron é o vale onde Josafá disse que ele reuniu as pessoas para jejuarem quando recebeu a notícia de que um exército poderoso estava vindo contra ele e que já estavam atravessando o Enged, ali no deserto da Judéia, caminhando para atacar Jerusalém. E o Vale do Rinom, ou Vale do Guéena, era o local onde eles queimavam o lixo da cidade. Era uma região meio amaldiçoada, ninguém gostava dali, porque no passado, nos tempos do Antigo Testamento, crianças foram mortas ali em oferecimento a deuses pagãos. Por esta razão, ninguém queria morar naquele local. Eles aproveitavam, então, o ambiente vazio, queimavam o lixo da cidade ali, e esse fogo que queimava o lixo é usado por Jesus como ilustração, quando ele diz que aquele que chama o seu irmão de tolo, de idiota, vai queimar no fogo do Guéena, no fogo do lixo, que nas nossas Bíblias acabou sendo traduzido como o fogo do inferno. Bom, continuando a nossa explicação, a nossa explanação agora, dos termos bíblicos de tudo o que aconteceu ali, eu tenho que falar com você um pouco sobre a geografia da Jerusalém de hoje. Você tem, então, a cidade velha de Jerusalém, que, como eu falei no programa anterior, os muros não coincidem exatamente com os diferentes períodos bíblicos da cidade de Jerusalém, mas sim com o que aconteceu do século XVI para cá, quando Suleiman, o Magnífico, construiu esses muros. Na verdade, alguma parte deles acaba coincidindo com o muro do período bíblico, da época de Herodes, por exemplo. Contudo, a maior parte dos muros é do século XVI. São muros inéditos, eu digo, em relação à época que foram construídos durante esse período otomano. E o que mais nós temos aqui? Ali na parte que a gente chama de Monte Sião, você tem esta igreja com a cúpula cinza, que é chamada pela tradição católica como sendo a igreja do Galicanto. Quando eu me refiro à palavra tradição, eu estou querendo dizer algo que acaba tendo um simbolismo religioso, mas não necessariamente uma confirmação arqueológica. Está certo? Ou seja, pela tradição religiosa, é dito que ali seria o lugar da casa de Anás e Caifás, onde Pedro teria negado a Jesus. Por isso que eles constroem uma igreja e dão-lhe o nome de Galicanto, que significa em latim, o galo cantou, porque Jesus havia dito a Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro haveria de negá-lo três vezes. Mas, repito, para ficar bem claro para você, eu não posso, do ponto de vista arqueológico, dizer se foi exatamente naquela região que isto aconteceu. O máximo que eu posso afirmar é que na época de Jesus havia um bairro ali, esse bairro era chamado de Monte Sião, de acordo com as informações de Flávio José e, de acordo com as informações de outros arqueólogos, como o Shimon Gibson, ali seria um setor onde morariam muitos essênios. Esta é uma informação importante. Os essênios, até onde nós saibamos, seria uma outra filosofia judaica, um setor ou um segmento do judaísmo que havia nos tempos de Jesus, ao lado dos fariseus, ao lado dos saduceus e também dos elotas. A Bíblia não menciona os essênios em canto algum, porém, de acordo com Flávio José, um historiador judeu do primeiro século, os essênios eram outra seita judaica, uma facção do judaísmo. Parte deles não queriam morar em Jerusalém, ficavam nos desertos. Eles tinham uma oposição muito cerrada em relação ao templo, acreditavam que o templo estava perdido, apostatado e preferiam se preparar espiritualmente para a vinda do Messias. Muitos acreditam, na verdade, a maioria dos especialistas, que os famosos manuscritos do Mar Morto, encontrados em Hirbert Qumran, lá no deserto da Judéia, ali perto do Mar Morto, que esses manuscritos foram produzidos pela comunidade dos essênios, que se retirou da cidade para morar naquele lugar. Mas, alguns essênios continuavam morando dentro das cidades. E você pode perguntar, mas se os essênios não são mencionados na Bíblia, qual a relação deles com Jesus. Muito bem. Se proceder a hipótese que os essênios morassem naquela região ali do Monte Sião, é talvez provável que o local da última sede de Jesus estivesse em algum canto naquele setor. Por que nós deduzimos isso? Por causa de uma passagem da Bíblia. Preste atenção. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, vão até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro d'água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta, onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 14. Você entendeu essa passagem da Bíblia? Bem, na festa da Páscoa, Jerusalém ficava apinhada de peregrinos judeus que vinham de todas as partes, tanto da Galiléia quanto da Pereia e de outros lugares também fora de Israel, como a Grécia e até Roma. Como a cidade tinha um fluxo muito grande de pessoas chegando, e naquela época não havia um hotel em cada esquina, muitos dos peregrinos, especialmente os mais pobres, acabavam ficando em lugares como o Monte das Oliveiras, onde eu estou. Muitas pessoas que tinham aqui uma propriedade, quem sabe uma fazenda, algum lugar, permitiam que os peregrinos dormissem aqui. Portanto, Jesus e os seus companheiros, os seus discípulos, vindo como peregrinos a Jerusalém na festa da Páscoa, ficavam em algum canto aqui do Monte das Oliveiras. Jesus então disse, entre na cidade e preparem o lugar para a nossa ceia de Páscoa. E onde será, Senhor? Jesus explicou, vocês vão entrar na cidade. E quando vocês virem um homem, este é o detalhe importante do Evangelho de Marcos, um homem carregando um cântaro d'água, vocês vão seguir a este homem e perguntar, onde é o aposento para que eu tenha a minha Páscoa? Ora, normalmente, nos tempos da Bíblia Sagrada, quem carregava cântaros d'água eram as mulheres, nunca os homens. A única exceção que nós temos, apontada por Flávio José, é que os essênios, muitos deles, por serem celibatários, eles mesmos, os homens, carregavam um pote d'água na cabeça ou no ombro, ao invés de deixar essa atribuição para as mulheres. Então, no tempo de Cristo, quando você via um homem carregando um cântaro d'água, era um sinal de que aquele homem seria um essênio. Jesus, então, tinha amizade ou alguma relação com pessoas do movimento dos essênios. Por isto, provavelmente, o lugar da Santa Sé de Jesus foi em algum canto ali da região de Sion, ou de Sião, porque, de acordo com uma hipótese arqueológica, aquele era o setor dos essênios. Agora, isto não significa, em primeiro lugar, que Jesus fosse um essênio. Muito menos significa um endosso do lugar tradicionalmente apresentado aos turistas aqui como sendo o lugar do cenáculo. Muitos que vêm a Jerusalém são levados a uma casa e esta casa é demonstrada como sendo o local do túmulo de Davi e na parte superior do cenáculo de Jesus. Porém, isto é uma fantasia religiosa, eu diria, porque nós não temos como falar que ali seria o lugar do cenáculo de Jesus. Aliás, a bem da verdade, esta casa que hoje é mostrada como sendo o local do cenáculo não é uma casa de dois mil anos, é uma casa do período otomano, construída séculos e séculos e séculos depois que Jesus já havia sido morto, ressuscitado e subido aos céus. Definitivamente, ali não pode ser o lugar do cenáculo de Jesus. O máximo que eu posso dizer do ponto de vista arqueológico é que temos a possibilidade que o lugar da última sede de Jesus foi em algum canto naquela região, mas onde especificamente eu não posso marcar com um X. Você entendeu? Agora vamos continuar a nossa indagação dos locais onde Jesus estaria. Mais à frente, num dos programas dessa série especial gravada em Israel, eu vou mostrar para você o local onde arqueologicamente nós acreditamos que ficaria o Palácio de Herodes e Pilatos dentro da cidade de Jerusalém, um lugar onde provavelmente Jesus foi julgado, foi ofendido e machucado pelos soldados e também apresentado uma pequena multidão que gritou por sua crucificação e a soltura de Barrabás. Mas isto você terá que acompanhar a nossa série para descobrir. De qualquer modo eu posso afirmar que nós também não sabemos com precisão onde seria o local do sepulcro de Jesus, muito menos do Calvário. Mas calma que temos muita informação para apresentar nesta série de programas que nós vamos ter aqui. Hoje vamos ficar com Jerusalém. Então já aprendemos sobre o Vale do Guéena, que é o Vale do Lixo, onde o lixo era queimado e você sabe que este vale que foi traduzido na Bíblia em português como o fogo do inferno, mas não era o inferno medieval nem o inferno de Dante Alighieri, estou falando apenas de uma simbologia de um lugar onde o fogo queimava constantemente. Você aprendeu também do Vale do Cedrón, aprendeu sobre o Alféu, sobre o Monte Moriá, que é o local onde Abraão levou Isaac em sacrifício e hoje você tem o Domo da Rocha. Esse lugar ali é um lugar sagrado para os muçulmanos. É uma ironia da história. O local onde no passado estava o Templo de Salomão e depois o Templo de Herodes que Jesus construiu, hoje você tem um Domo da Rocha muçulmano. Deixe-me apenas corrigir uma coisa para você. Muitas pessoas chamam esse lugar de a Mesquita de Omar, só que ali não se trata de uma mesquita, muito menos de Omar. Esse Domo da Rocha foi construído em 692 depois de Cristo pelos muçulmanos para servir de proteção para um lugar que de acordo com a tradição islâmica, essa tradição não está no Alcorão, foi exatamente o ponto de onde Maomé foi assunto ao céu. Mas para explicar isso eu tenho que entrar um pouquinho na história do islamismo. Você sabe que o islamismo começa a surgir no sexto século depois de Cristo em diante, quando Maomé na cidade de Meca começa a ter visões e pretende ser um profeta do Deus Altíssimo chamado Alá em árabe. Maomé havia entrado numa rebelião contra uma idolatria que estava tendo na cidade de Meca em torno de um lugar chamado Caaba. A crença local, a tradição local acreditava que uma pedra que ficava no coração da cidade seria um pedaço do Jardim do Éden que o anjo Gabriel entregou para Ismael. Ismael em árabe seria o nome de Ismael, o filho de Ibrahim ou Abraão. Então Ismael acabou guardando esse pedaço do Éden, esse pedaço do Jardim do Éden foi passando de geração para geração, de geração para geração. Essa tradição tem algumas variantes quando ela é contada de um lugar para o outro e esta pedra foi colocada de acordo com a tradição muçulmana no centro da cidade de Meca. Porém, com o passar do tempo especialmente pela influência dos persas muita idolatria estava no local. Maomé então acabou tendo uma revolta com aquilo e começou a quebrar os objetos de idolatria o que acabou obrigando a fugir da cidade de Meca. Enquanto Maomé fugia de Meca para Medina no meio da estrada de acordo com essa tradição muçulmana o mesmo anjo Gabriel pegou a Maomé e o trouxe em espírito com jumenta e tudo até ao topo do monte Moriá na cidade de Jerusalém. de acordo com essa tradição ele amarrou o seu animal em algum canto aqui subiu até o topo da colina e dali ele foi assunto ao paraíso. Mas antes de chegar ao paraíso de acordo com essa tradição Maomé teria se encontrado com três personagens fantásticos Jesus Moisés e Abraão que eles chamam de Issa Musa e Ibrahim e esses três teriam convidado ao profeta para fundar o Islã então daqui de Jerusalém Maomé teria ido até o paraíso e do paraíso teria voltado no caminho que dava em direção a Medina portanto de acordo com a tradição muçulmana há três lugares sagrados para o Islã o lugar de Meca onde Maomé nasceu Medina a cidade que acolheu o profeta e Jerusalém a cidade de onde supostamente ele teria sido assunto ao céu então este domo da rocha dourado foi construído ali você tem também no complexo do domo da rocha uma outra cúpula cinza mais escura que é a mesquita de Alakza Alakza significa aquela que está distante ou na esquina esse lugar portanto marca a suposta ascensão de Maomé de modo que hoje tanto o islamismo quanto o judaísmo quanto o cristianismo tem uma relação muito próxima com a cidade de Jerusalém e entre indas e vindas de cavaleiros templários cruzados muçulmanos brigando destruindo e reconstruindo Jerusalém durante toda a trajetória Jerusalém foi várias vezes atacada destruída e reconstruída quando chegou a época da guerra dos seis dias que os judeus retomam a cidade de Jerusalém o exército de Israel estava um pouco fragilizado porque eles haviam lutado contra a Síria haviam lutado contra o Egito contra países árabes então eles não tinham talvez muita força militar para suportar uma nova investida portanto dessa vez para evitar maiores complicações com o mundo árabe eles preferiram deixar o domo da rocha ali sem destruí-lo e ao mesmo tempo permitir que ele permanecesse sob a jurisdição da Jordânia que acabou fazendo relações diplomáticas com Israel é por isso que até hoje apesar de Israel ser um país judaico ali é um lugar administrado por muçulmanos você percebeu então esta é a razão do domo da rocha estar ali até hoje porém eu quero terminar o programa de hoje falando sobre uma profecia relacionada ao local onde eu estou exatamente atrás de onde eu estou posicionado você tem um grande cemitério judeu você pode perceber que é um cemitério judaico em primeiro lugar por causa das inscrições em hebraico que estão nas lápides e as pedras que são posicionadas gentilmente sobre a lápide evidenciando o sentimento eterno daqueles que choram os seus entes queridos aqui a minha esquerda você tem logo abaixo ali no vale do Cedron também um cemitério cristão e se você atravessar a rua que passa ali em cima logo na parte superior você tem costeando a muralha da cidade um cemitério árabe um cemitério muçulmano então você vê que tem três cemitérios de religiões monoteístas aqui judaico cristão e muçulmano a pergunta é por que as pessoas querem sepultar os seus entes queridos aqui ora simples existe uma tradição que permeia as três religiões monoteístas de que aqui será o local do juízo final e aqueles que estiverem sepultados aqui ressuscitarão primeiro na verdade até eu mesmo como cristão concordo com essa tradição sabe por que? depois do milênio de Apocalipse capítulo 20 a nova Jerusalém vai descer exatamente nesse lugar aqui será o último ato judicial de Deus vou mostrar essa passagem para você não no Apocalipse mas no Antigo Testamento então preste atenção nesse texto naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras que está em frente de Jerusalém para o leste o monte das oliveiras será fendido pelo meio do leste ao oeste formando um grande vale metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul Zacarias capítulo 14 versículo 4 você percebeu essa passagem de Zacarias? o monte das oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o oriente exatamente onde nós estamos e este monte curiosamente é feito de dois tipos de rochas que estão colocadas uma em conjunto com a outra como se fosse um quebra-cabeças geologicamente falando é isso que nós temos aqui e a profecia diz que essas rochas separarão o monte vai fender uma parte vai para o norte outra para o sul uma para o leste outra para o oeste e aqui será um grande vale e em Apocalipse capítulo 20 diz que nesse vale após o milênio descerá a nova Jerusalém de Deus no mesmo lugar onde hoje está a Jerusalém da Terra talvez é por isto que a cidade tem em hebraico o nome de Yerushalayim que alguns pensam que seria a habitação das pazes isto mesmo não a habitação da paz o nome não é Yerushalom Yerushalayim em hebraico você tem singular plural e dual nós não temos essa forma esse número em português o dual significa uma coisa que vem aos pares está certo? dois um plural de dois então nós temos a palavra Shalayim que não significa pazes porém duas pazes e quais seriam estas pazes? a paz que se refere a Jerusalém da Terra e a paz que se refere a Jerusalém do Céu que de acordo com Apocalipse capítulo 21 virá com grande poder da parte de Deus e haverá um novo Céu e uma nova Terra porque todas as coisas passaram e eis que se fizeram novas agora ainda na profecia de Zacarias nós temos esta predição preste atenção alegre-se muito ó filha de Sião exulte ó filha de Jerusalém eis que o seu rei vem até você justo e salvador humilde montado em um jumento num jumentinho cria de jumenta Zacarias capítulo 9 versículo 9 de acordo com a profecia do Antigo Testamento o Messias viria a Jerusalém montado num jumentinho agora vamos colocar as peças do quebra-cabeças de acordo com a mentalidade judaica o Oriente é o lugar da salvação de onde vem o Messias por isso o Jardim do Éden foi plantado na banda do Oriente o anjo com o selo de Ezequiel e também do Apocalipse ele vem do lado do Nascente do Sol ou do Oriente o Oriente é o lugar da salvação e do Oriente vem o Messias ele entraria na cidade montado num jumentinho e isto aconteceu quando Jesus um belo dia chegou até Jerusalém subiu ao Monte das Oliveiras montado num jumentinho com uma multidão que estava atrás dele proclamando bendito que venha em nome do Senhor Baruch Habá Bechem Adonai bendito seja o nome do Senhor e eles desceram aqui pelo Monte das Oliveiras atravessaram o vale e começaram a subir em direção a Jerusalém o curioso é que como eu falei no programa anterior nem todas as partes dessa muralha da cidade velha coincidem com os contornos da cidade bíblica de Jerusalém porém eu afirmei que algumas partes sim foram construídas as novas muralhas do século XVI em cima das muralhas que havia aqui nos tempos da Bíblia e esta parte é justamente a parte oriental aquela muralha que está lá está construída em cima exatamente das muralhas do tempo de Jesus então ele desceu daqui do Monte das Oliveiras e entrou na cidade por aquele lado agora olha que curioso quando Jesus chegou à porta da cidade muitos dos que estavam ali entre escribas e fariseus mandaram que os discípulos de Jesus se calassem porque eles estavam fazendo barulho Jesus então afirmou como está em Lucas capítulo 19 veja isto alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão mestre repreende seus discípulos mas Jesus respondeu eu afirmo a vocês que se eles se calarem as próprias pedras clamarão Lucas 19 39 e 40 o que Jesus quis dizer com isto curiosamente há uma outra profecia no Antigo Testamento que se cumpre precisamente nesse episódio quer ver? anote aí Ezequiel 44 1 e 2 Curiosamente o que nós temos ali atrás é justamente a linha sequencial de duas muralhas de Jerusalém a do tempo de Jesus que hoje não pode ser vista e a do século XVI uma alinhada sobreposta exatamente em cima da outra e curiosamente a arqueologia demonstrou que nessa parte aqui que nós não podemos ver estava a entrada original da época de Jesus por onde ele passou quando chegou aqui juntamente com a multidão e montado no jumentinho com o tempo esta porta foi bloqueada porque os romanos destruíram a cidade e ela nunca mais foi aberta quando no século XVI Suleiman o Magnífico reconstruiu as novas muralhas por cima ele queria fazer uma entrada justamente ali para ter acesso à esplanada do domo da rocha e da mesquita porém alguém contou para ele que havia uma antiga profecia dos judeus que o Messias entraria em Jerusalém por ali com uma grande multidão por detrás dele então o que Suleiman fez para impedir que o Messias entre ele mandou bloquear a nova porta que você pode ver está fechada até os dias de hoje e ainda colocou um cemitério à frente para impedir que o Messias enquanto sacerdote pisasse num cemitério mas ao fazer isto ele acabou confirmando o cumprimento da profecia e até hoje a porta oriental permanece fechada conforme a profecia de Ezequiel capítulo 44 porque o Senhor Deus de Israel passou por ela então você está vendo ali nos muros de Jerusalém a confirmação arqueológica de uma profecia do Antigo Testamento gostou de saber isso? mas há muito mais para mostrar para você nos próximos programas dessa série especial do Evidências aqui em Israel portanto não perca o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo um grande abraço e até lá O que é o que é o que é o que é?